Este é o terceiro chá literário do CF8 daqui de Itaguatinga Norte, bem em frente aqui ao Pistão Norte. Nesta edição, a escola própria se vindo e aproveitando todo o seu espaço para que a gente possa estar recebendo esse evento e fazendo com que os alunos possam participar na sua maior intensidade. Realmente, a escola se prepara o ano inteiro acompanhando o trabalho dos alunos em sala de aula. Preparamos a escola para recebê-los e proporcionar qualidade na apresentação deste chá, que é a culminância do projeto de leitura da escola. O Vinícius de Moraes foi um poeta com o setor brasileiro. A finalidade do projeto é exatamente isso, trabalhar com os alunos, para que eles possam desenvolver o gosto pela leitura e, a partir daí, ter uma visão, uma janela para o mundo, como alguns autores costumam falar. Cada aluno tem um cadastro, a fichinha. Quando ele vai à biblioteca buscar o livro, é anotado o empréstimo do livro. E com esse controle dos empréstimos é que a gente sabe quem leu mais, quem está lendo pouco, quem está devendo o livro para o professor fazer uma cobrança. É esse sistema que a gente utiliza. O mais importante foi o conhecimento dos livros, tendo lido eles e aprendido mais um pouco entre a cultura brasileira, que foram os livros, por exemplo, dados durante o ano, durante as provas, e a cultura inglesa dos Estados Unidos. Eu acho bacana, pois incentiva muitos alunos a lerem mais, a aprender palavras novas, e aí a nossa língua portuguesa melhora com isso. Os alunos têm a oportunidade de poder mostrar as habilidades artísticas, de declamar um poema, de cantar uma música, de apresentar alguma coisa referente às datas comemorativas. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente já tem esse sentido com relação aos alunos. O mais importante que eu acho no projeto é valorizar a leitura e fazer com que as crianças, os nossos alunos, crianças e jovens, tenham desde cedo uma visão crítica e um amor natural pela leitura. O mais especial é o resultado, o aproveitamento, porque a gente percebe que esses alunos que mais leem, que mais frequentam, que mais procuram a biblioteca, são aqueles alunos que têm o melhor desempenho, vai bem em tudo, né? O desenvolvimento do raciocínio, interpretar mesmo os textos, não só os textos, mas também tudo que é proposto de atividade na escola. e como vocês策aram,